Unidos venceremos Força nós temos, gente Unidos venceremos Nada tememos, não Todos nós, por um e um Por todos nós Se um de nós precisar Os outros vêm para desatar os seus nós Manos e mana não tem pra ninguém Amigos que se dão surpreender Unidos venceremos Força nós temos, gente Unidos venceremos Nada tememos, não Unidos venceremos Unidos venceremos Unidos